Ó que linda, Geni, ela foi lá na Zanza, tem um áudio aí pra nós? Põe pra nós, por favor. Bom dia mesmo, desculpa, eu tô emocionada, vai falar o seu nome, sabe? Eu sou uma fã número um sua, eu tô aqui na Zanza, um abraço pra você e pra Maria, pra todos que estiverem aí na televisão, na TV, tá bom? Um beijo. Geni, um beijo pra você, eu que tô emocionada em poder mostrar você abraçada com a gerente lá da Zanza, olha que coisa linda, gente, beijo pra você, querida, obrigado por assistir o programa Piracicaba agora, por ter tanto carinho por nós aqui, viu? Geni, um beijo pra você, é Zanza, gente, Zanza Outlet, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, tem promoção de geladeiras, dá uma olhada, pra você passar o verão, a primavera e o verão, tudo geladinho, fresquinho, uma geladeira de qualidade, gente, oferta de geladeira é na Zanza, não vai em outro lugar, escuta o que eu tô falando, vai na Zanza, o melhor preço é na Zanza. Geladeira com preço excelente, olha essa da Electrolux, linda, hein? Linda, aquela que economia, economia, na hora de pagar a sua conta de luz, tem que ter uma geladeira de qualidade, senão já viu, hein? Aquela geladeira que liga, treme inteira, rapaz, aquela come uma luz, sabe aquela que treme, você liga, vai ficar tremendo, motorzão, 1.900 de bolinha, parece um Fusca, 1.200 ligando, não pode, gasta muita energia, tem que ser uma geladeira nova, geladeira nova, com preço excelente, é na Zanza, o menor preço do mercado, vários modelos, cores e tamanhos, pra você escolher, na Zanza, oferta de geladeira, não entre numa fria, compre na Zanza a sua geladeira, meu amigo, lá é barato, tô, dois endereços em Piracicaba, pra você aproveitar, Rua Boa Morte, 1486, esquina com a Ipiranga, e Rua Governador Pedro de Toledo, em frente ao Mercado Municipal, 1351, em frente ao Mercado, tem a Zanza enorme, geladeira tem lá, viu gente? Escolha a sua geladeira, e não passe perreio no verão, conta de luz, tem que vir um pouquinho, enquanto isso, o seu refresco tem que estar geladinho, na geladeira linda da Zanza Altilete. Zanza Altilete!